A separação já tinha acontecido há mais de três meses, mas as ameaças não paravam. O áudio é forte. Já tem mais ou menos três meses que nós estamos separados, não sei por que razão você separou de mim. Eu vou falar pela derradeira vez da minha vida. Eu vou dar 30 dias, conta. Hoje é 23, 25 ou 21, não sei. Eu vou dar 30 dias. Se nós não voltar e eu mais você... Eu vou te matar, vou dar um tiro dentro da sua testa, no meio da sua testa e dar um tiro na minha e nós vamos se matar, nós vamos morrer juntos, nós dois. Ele ainda explica como vai cometer o crime. Nem o filho de apenas dois anos importa. Eu estou trabalhando só para isso, só para comprar uma arma boa. E já comprei, já consegui já. O que eu vou fazer agora? Nada, nada mais. Menina, pela idade que eu estou aí, eu estou nem aí não, minha filha. Para cuidar do nosso filho aí, todo mundo cuida, porque ele é um lindo garoto aí, qualquer um dele cuida. Então você não vai ser, você não vai ser mim, você não vai ser de mais ninguém. O homem está transtornado. Se perde até nas datas. Mas uma certeza ele tem e a reafirma. Eu deixei bem explicado para você, você quer que eu desenhe para você o que vai acontecer? Aí você me fala, tá? Se você quiser que eu desenhe para você, eu vou desenhar o roteiro da nossa vida, o que vai ser daqui a 30 dias. O relacionamento durou cerca de oito anos. Da relação, surgiu um filho, pequeno, tem mais ou menos aí dois anos e cinco meses. Há mais de três meses, eles se separaram. Depois de muitas brigas, ameaças, ela resolveu pôr um fim à relação. Ele não aceitou, continuou com as ameaças. Ela procurou a polícia. Uma medida protetiva foi estipulada ali pelo poder judiciário. Ele não poderia se aproximar da ex-companheira. Ainda assim, ele continuava com as ameaças. Vários áudios, ligações. E aí, chegou um momento em que ele estipulou um prazo. Ele disse à vítima, caso ela não voltasse para ele, num período de 30 dias, um mês, ele iria matá-la. Disse, inclusive, que estava trabalhando com um único objetivo, comprar uma arma de fogo. Que já teria comprado essa arma e que usaria para matá-la. Não se importava nem com o filho, a criança pequena, que ficaria sem pai e sem mãe. Ele queria mesmo era matar a ex-companheira. E disse que iria até a casa dela. Quando ele disse isso, a polícia militar foi acionada. Ela, que já tinha medida protetiva, acionou o batalhão Maria da Penha. Policiais foram até a região. Chegaram na casa, o homem ainda não estava por lá. Claro, a polícia não ia embora. Não ia voltar para o batalhão, já que a ameaça era real e iminente. Os policiais começaram a fazer ronda, o patrulhamento ostensivo, na região próxima à casa da vítima. E aí, conseguiram encontrar o homem, já quando ele estava chegando bem próximo à casa da mulher. Ele já estava próximo de ter acesso ali a ela e ao filho do casal. Mas saber o que ele poderia fazer também quanto a essa criança. Mas a intenção dele contra a mulher era clara. Pelas imagens, ele foi detido. Foi de Camburão para a central de flagrantes de Caldas Novas, onde tudo aconteceu. Está preso e agora vai responder. A mulher que escapou provavelmente da morte conta tudo. As ameaças escalaram até chegar nesse ponto. A ameaça dele anda muito recente, assim, que ele é capaz de fazer qualquer coisa, né? Na minha vida, na minha vida, do coitado dos próprios filhos. E aí eu passei os meus direitos, né? Porque a gente tem que acabar o medo e procurar a solução, né? E eu acho que o que acontece é o pior. Na delegacia, ele não escondeu a pretensão. Foi para ele que ia contar uma arma, ele deu um tiro, abre um menino, pronto, acabou, ele matou. Matar, ele não matou também. O agressor está preso e à disposição da justiça.